Fala galera, beleza? Aqui é o Geek, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje trago pra vocês aqui uma caixinha de som Bluetooth muito estilosa e de qualidade muito boa pelo preço que custa. A Blitzwolf me enviou essa caixinha aqui e mais dois produtos que vocês verão durante esses próximos dias aqui no canal. Eu já estava testando ela há dois ou três dias pra trazer as impressões pra vocês aqui e mostrar o produto. Ela é muito bem construída pessoal, é uma caixinha pesada, isso aqui é metal. Ela vem nessa caixinha branca aqui, o modelo é o BW-AS1. Você encontra ela aí na descrição, na descrição do vídeo vocês sabem, sempre ficam os links pra você se quiser comprar o produto. Ela é chumbo, é esse cinza escuro aqui, mais ou menos na cor do MacBook e do Xiaomi Mi Notebook que vocês viram esses dias aqui no canal. É muito bem construída, realmente fiquei impressionado com a qualidade, ela não é um negócio de plástico e não é leve. Por ser metal aqui, isso aqui é bem pesadinho. Aqui na parte da frente vocês veem só tem o Blitzwolf escrito aqui. A saída de som aqui fica aqui na frente, então são duas saídas de 10 watts aqui, né? No total de 20 watts então dessa caixinha, numa construção de metal e nunca, não parece nada um dispositivo barato. Aqui na parte de cima você encontra o botão power, né? Pra poder ligar, o botão play e pause e o botão de volume mais e menos. Nada mais, bem minimalista dessa maneira. Aqui na parte traseira você encontra a saída P2 3.5mm, então você pode ligar ela no seu smartphone ou em outro aparelho que você tenha que tenha saída P2. Você pode conectar aqui através da P2 3.5mm o cabo que inclusive já vem com a caixinha. Então ele vem com um cabo duplo, as duas pontas P2, pra você ligar aqui. Aqui atrás você encontra ainda USB, a micro USB, não é uma USB tipo C, pra carregamento desse dispositivo. Pessoal, ele tem uma bateria aqui de 5.200 mAh e a fabricante, a Blitzwolf, diz que dura 11 horas. Eu testei dois dias, deixei ela tocando durante todo o dia aqui enquanto tava fazendo minhas atividades. O som tava mais ou menos no médio, um pouquinho pra cima do médio, não tava no volume máximo. A Blitzwolf disse que dura 11 horas a bateria disso aqui, durou 9 horas e meia. É ruim? Não, não é ruim, eu achei bem legal, achei que não ia durar nem isso pra falar a verdade, mas durou 9 horas e meia. Tenha em mente então, se eu escutei no médio, se você escutar ela num volume mais alto, pode ser que não dure até as 9 horas e meia, que dure aí, vamos dizer, 7 horas, 8 horas, o que eu acho também muito bom ainda. O som aqui é muito bom pelo preço que você paga. É um... Ah, Geek, você tá falando então que é um som meio ruim? Não, não é, é um som bom, só que eu não tô falando de um som extremamente high quality. É top, mas não é o fodástico que você pode encontrar, tá? Ele tem graves muito bons, inclusive achei os graves aqui a nível da JBL Flip 3, com um grave um pouquinho mais alto, pra falar a verdade. Os agudos aqui também são bons, enfim, a qualidade de som aqui é boa. É muito bem construído, metal aqui de fato, e a bateria dura muito bem. Pessoal, fiquei surpreendido de fato com esse produto, gostei demais mesmo. Eu tô deixando aqui na minha mesa, enquanto eu não tô escutando o som no computador, eu ligo ela através do cabo, que pra mim é mais prático. A conexão Bluetooth não tem segredo nenhum, você só pressiona esse botão aqui, vai no seu dispositivo, procura pelo modelo, que vai estar escrito BWAS1, pareia e já era, nada mais. Uma vez pareado, toda vez que os dois estiverem ligados, você pode reproduzir o som e ele vai tocar. Bom, vamos escutar um pouquinho de som aqui, pra vocês terem ideia de qual é a qualidade desse aqui. Eu não sei o que você quer, vamos ter um pouco de futebol até que eu não falo, meu amor, se você se sente como eu estou agora agora, não diga que você está no rumo para o outro lado, meu amor. Pessoal, deu pra escutar. O som é bom e toca alto este carinha aqui. 20 watts, duas saídas estéreo de 10 watts cada lado aqui na parte frontal. Muito bonito, bem construído, metal, simples de parear, simples de usar e funcional. Bom, se gostou do vídeo, já sabe, deixa aí seu like, se inscreve no canal e não esquece, tem link na descrição pra acessar e ver mais sobre este produto. Valeu, pessoal, até a próxima!